Olha, tá rolando muito absurdo no mundo inteiro e, né, como sempre, estão relacionando com games. Mas isso daqui é uma das coisas, sério, mais absurdas que eu já ouvi nas notícias recentes aqui da Central. Isso aqui, cara, isso aqui é uma palhaçada, isso aqui é uma falta de vergonha na cara, que é uma má administração pública que eu nunca vi igual. Dez jovens foram presos na Índia simplesmente por estarem jogando um joguinho de celular. Vocês têm noção disso? Olá, galera, quem fala com vocês é o Lion, e hoje eu e o White, a gente vai contar pra vocês essa história de que tá rolando aí o banimento de PUBG Mobile na Índia e que crianças estão sendo presas, cara. É um absurdo, é um absurdo isso que tá rolando, cara. Cara, eu concordo totalmente contigo. O governo, cara, tem tanta coisa importante, né, pra se preocupar com a população, né, mais pobre, tentar melhorar as cidades, mas não, eles querem proteger as crianças de violência por causa dos jogos, cara. A gente, até hoje eu não entendo isso, porque eles botam a culpa em jogos, querem proteger as crianças de jogos violentos, mas a criança, ela pode ver um filme de ação, um filme com violência, e aí tá tudo bem, né, Lion? Aí tudo bem, vamos deixar as crianças verem o filme aqui, mas o joguinho, nossa, o joguinho vai dar problema. O joguinho dá merda. Não, simplesmente ridículo. Olha só, galera, pra vocês terem uma noção do que tá acontecendo, tá? Em algumas cidades na Índia, recentemente, o jogo PUBG Mobile, né, Player Unknowns Battlegrounds, versão mobile pra celular, ele foi proibido sob a justificativa de, abre aspas, proteger crianças da violência contida no game. Ou seja, eles tão literalmente banindo o jogo em algumas cidades da Índia por causa de violência, né? Eles também deram aqui a desculpa de que é pela questão de que as crianças, né, estavam perdendo a atenção delas nos estudos, né, cara? Que isso estava prejudicando seu rendimento escolar. Esse banimento era de menos de um mês, mas isso já foi o suficiente, é claro, né, pra rolar mais de 10 pessoas sendo presas, simplesmente por estarem jogando PUBG Mobile. E é claro, né, a maioria tudo jovem, criança aí no meio, tudo isso por quê? Porque a pessoa tá jogando, né, uma porra de um joguinho virtual no celular. Isso daqui é um absurdo, isso daqui é uma palhaçada. Ó, de acordo com o jornal The Indian Express, 10 pessoas, sendo delas 6 estudantes, já foram detidos por terem quebrado esse banimento no país. O comissário de polícia Manoj Agrawal, que é responsável pelo banimento na cidade de Rajkot, revelou que pelo menos 9 casos já foram registrados, mas lembra que essa detenção é uma ofensa passiva de fiança, né? Ou seja, não é necessário que eles sejam presos, dá pra pagar uma multa. Mas assim, vamos pagar uma multa aqui porque você tá cometendo um crime de tá jogando num joguinho? Vocês são um absurdo, vocês, como que isso daí tá administrando segurança pública? Como que tem coragem de administrar segurança pública? Culpando uma porra de um videogame, velho? E tu percebeu ali que uma das desculpas é que a galera tá, tipo, indo mal nos estudos, né? Assim, você pra resolver isso é muito simples. A escola não tem regras, não? Você não pode proibir celular na sala de aula? Você não pode fazer isso? Exato. Dentro da sala de aula, você... Ó, professor, passa pela galera, pega o celular de todo mundo e devolve no recreio, devolve no fim da aula e pronto, cara, resolveu. Você não precisa proibir o jogo na sua cidade inteira, prender a... Mano, eu tô rindo porque é patético, tá ligado? É ridículo. Tu tá puto e eu tô rindo de nervoso, tá ligado? E a galera vai lá, vai prender a galera jogando PUBG Mobile, sendo que se a desculpa é o mal nas escolas, né? Que a galera não tá estudando, tira a porcaria do celular, velho. Isso já acontece em várias escolas, mano. Sim. Tipo, é simples. Não precisa ser tão radical assim, parece que a galera é sem noção, velho. Mas é sem noção mesmo, cara. Você tá atrapalhando a escola, tira da escola, ponto. Agora você vai tirar da toda a cidade, velho. Isso daqui é um absurdo. Isso daqui é uma palhaçada. Isso daqui é uma falta de liberdade total. Se bem que, né, é que a gente é mal acostumado. Vamos falar a realidade? A gente aqui da América, estamos mal acostumados com liberdade, tudo mais. A gente reclama de liberdade de expressão, de censura, do caralho a quatro. Mas a gente tá muito bem, sabe? A gente vive num país ótimo. Não, a gente vive num paraíso, velho. Porque a gente tem liberdade pra poder jogar pub, porque os indianos não podem. Isso é um absurdo, mano. Isso é um absurdo. Mano, sabe qual que é a taxa de pobreza na Índia? Hã? Bem alta. 70% da população da Índia vive na pobreza. Saneamento básico e água tratada é privilégio de minoria. Minoria. Minoria da população da Índia tem acesso à água. E esses desgraçados tão banindo o PUBG por causa de violência. Vocês são um nojo. Como vocês têm coragem de fazer isso com uma população, mano? Sabe, eu fico puto porque tem tanta coisa, tem tanta necessidade pública, tantas pessoas passando fome, passando, sabe, sofrendo com a péssima administração do governo indiano e do mundo como um todo. Vão culpar uma porra de um videogame que não fez nada pra ninguém. Isso aqui é um absurdo. Vocês são ridículos. A mera ideia de isso estar acontecendo em algum lugar do mundo me dá nojo, me deixa puto, cara. Não é possível que os caras não tenham mais o que fazer da vida deles, velho. E tem outra coisa, cara. O banimento foi de um mês, né? Menos de um mês. E podendo estender. Então, assim, eles fazem uma política que, na minha opinião, e atua também porque já deixou bem claro, não é muito boa porque tem outras coisas muito mais importantes na cidade, no país pra se preocupar, certo? E eles acham que banindo por um mês, eles vão resolver alguma coisa, depois liberando de novo? Se você vai fazer uma política pra banir jogos, banir essas coisas porque você acha violento, você bane permanente. Que palhaçada é essa de banir só um meizinho? Tipo, o que vai adiantar um mês, cara? Um mês é... Ok, eles deram um castigo pra população? É tipo um... Tá de castigo? Agora virou pai das crianças? Vocês não vão jogar, não. Estamos de castigo. Pelo Estado. Mano, que isso, velho? Não, os caras são burros. A palavra é burro. Vocês são burros. Vocês não sabem administrar o país. É o que você falou, cara. Vocês querem banir? Bane pra sempre. Faz isso. Você é uma política nacional. Vocês estão dando banimento em cidades específicas. Faz nacional, então. Vocês querem ser otário? E não só o pub. E não só o pub. Bane todos os jogos que tiver classificação maior, né? Pra questão de violência. Bane todos os filmes que tiverem violência. Bane todas as séries que tiverem violência. Bane tudo que tiver passando na TV que tem a violência. É aí que eu fico puto. Vocês não vão fazer, né? Vocês não vão fazer isso. Vocês não dão ban na porra dos seus filmes violentos. Vocês não dão ban, né? No ban, nos filmes vocês não estão aí pra série, né? Quando você tem lá os indianos lá matando um ou outro, casando com a irmã dos outros ali no filme. Tá de boas a minha novelinha. Agora quando tem um jogo aqui que o cara tá dando um tiro no outro, aí é um problema, né? Vocês são os hipócritas. Vocês são nojentos. A gente reclamou esses dias aí do Morão por causa do caso de Suzano, que estão tacando cupim videogame. Que a mídia tá tacando cupim videogame. Só que isso daqui, o caso do Morão, é apenas 1% desse 100% que tá rolando na Índia. Olha só. O governo local falou, abre aspas, esse é um demônio em todas as casas. Mano, eles literalmente falam que videogame é um demônio em todas as casas. Falando ainda é questão de religião no jogo, tá ligado? De religião, velho? O que tem a ver o videogame com religião, mano? E fala, o que isso tem a ver? Sabe o que me parece isso? Não, não tem nada a ver. E sabe o que me parece isso, cara? Totalmente uma falta de informação, cara. É aquela história. A pessoa mais velha não sabe o que é videogame. Tá começando agora, né? Essa onda aí de internet pra tudo que é lá. Muita gente ainda não tem acesso à internet lá, né? Então, as pessoas não sabem o que é um videogame. Acham que, sei lá, é um simulador de aprender a atirar, tá ligado? Não é, mano. Não é, gente. É total falta de informação, velho. O Morão talvez seja um cara mais velho. Não tem costume de se relacionar, jogar videogame, né? Até tem exemplos próprios aqui em casa, por exemplo, que minha família também não entendia, por exemplo, como era o meu trabalho no YouTube com internet. Tá, mas como que você vai ganhar dinheiro com isso? Você ganha dinheiro com isso ou você vai arrumar um emprego decente, sabe? Depois que eles começarem a entender como funciona o negócio, eles apoiam, entendeu? É a mesma coisa, cara. Eu acho que a gente precisa mostrar a informação pras pessoas. Você, por exemplo, pega o vídeo lá de Suzano e você que tem os pais que fala Ah, mas você fica jogando aí, você vai ficar violento, você tá muito agressivo porque você fica jogando, jogando. Mostra aquele vídeo que a gente fez pros seus pais, cara. Quem sabe eles comecem a entender como funciona a narrativa dos jornalistas em questão disso, da TV, entendeu? Então mostra, cara. Começa a mostrar a informação pras pessoas. Inclusive, você falou aí, eu vi vários comentários naquele vídeo lá de Suzano, realmente, que muitas pessoas foram lá, tinham pais que tinham essa perspectiva, eles mostraram isso no nosso vídeo pros pais, e os pais realmente começaram a ter uma nova perspectiva, começaram a falar com o filho, sabe? É porque não conhece, né, velho? Não conhece, cara. É isso que tá faltando, é informação. Esse pessoal não tem informação, não busca informação. Esse pessoal se contenta com o que tem, não tenta ter uma nova perspectiva, analisar por todas as informações que tem na mesa, e dá no que dá, velho. Eu fico simplesmente louco de perceber que isso é uma realidade em alguns locais do mundo. Mas a gente também não pode esperar, não importa que nem a gente que tá aqui na América, porque lá é cultura, é religião, é administração. É outro mundo, mano. Mas, caralho, vocês não têm mais o que se preocupar na vida de vocês? Vocês não têm boca pra alimentar? Vocês não têm violência pra conter, não, velho? E outra, o que você falou, se você faz isso com jogos, o que vocês não fazem com filme, com série, com tudo mais, cara? Sabe? Eu fico puto, eu fico decepcionado. É só quando convém, velho. É só quando convém, exatamente, só quando convém. E é por isso que a gente tem que falar isso sim, porque, ó, Morão tá aí, essa questão de Suzano tá aí. Se a gente deixa essas coisas crescerem, dá caso de Índia. Porque eu tenho certeza que na Índia, a maior parte da população deve pensar assim, porque não tem conhecimento. A gente não pode ficar sem conhecimento aqui no Brasil também, porque senão essas palhaçadas, essas putarias começam a rolar aqui. Então, pensem muito bem nesses assuntos, se informem, certo? Fiquem cientes de todos esses absurdos que estão acontecendo, pra gente impedir que isso aconteça na sua casa um dia, beleza? Então a gente tem que debater sobre essas coisas sim. Enfim, galera, eu quero saber qual que é a sua opinião sobre esse absurdo, essa cara de pau do governo indiano. Quero saber o que vocês estão achando sobre esse debate que tá rolando de videogames em geral, né, serem violentos e tá mudando a cabeça das crianças. Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater sobre esse assunto polêmico. Galera, não se esqueça também de se inscrever aqui na central, clicar no sino de notificações, assim você não perde nossos próximos uploads, beleza? A quem falou que vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais.